Todo mundo sabe que aqui no canal a gente tem um quadro pra responder a pergunta dos membros, né? Que é o 3 pontos responde, inclusive quarta-feira de manhã é dia de 3 pontos responde Você que ainda não é membro do canal, vire membro do canal e deixe o like Você virando membro do canal, você pode mandar pergunta Mas mais de uma pessoa, mais de um inscrito, mais de um companheiro aqui dessa aventura que é o canal 3 pontos Vieram me perguntar em relação ao Canobi Pô Tiago, eu tenho visto que você tem alojado mais o Canobi Eu tenho gostado mais das atuações do Canobi Por que você acha que tá acontecendo que o Canobi tá melhorando? Porque o Canobi foi considerado um jogador ruim até de maneira rápida Se tu parar pra pensar que na primeira temporada dele pelo Atlético Muita gente já batia na mesa e falava que o Canobi não prestava Que o Canobi era isso, que o Canobi era aquilo Cara, assim, eu ficava pensando bastante ali em relação a qual seria o futuro do Canobi no Atlético Só que 2023 já começa positivo pro Canobi Ele já começa entregando muitas participações em gol O Canobi tem uma média de duas participações em gol por jogo em 2023 É um número muito expressivo Algumas participações mais relevantes Outras menos relevantes Mas, por exemplo, já marcou dois gols na temporada Um gol, né? Que um foi contra Mas, enfim, o outro ele basicamente entrou no gol com bola e tudo Mas, pra vocês, tem algum motivo do Canobi ter melhorado tanto assim? Porque o discurso, a narrativa do Canobi já mudou, né? Antes de Pereba, de Cadunobi e tudo mais E eu critiquei muito o Canobi também Não vou me abster dessa situação não Cara, eu olhei assim esse cenário e eu falei Porra, é foda O jogador não pode virar piada, mano O jogador não pode virar piada Quando ele vira piada é basicamente irreversível a situação dele E agora já estão falando É o grande reforço da temporada, né? Já que em 2020... Em 2022 a gente viu muito pouco do Canobi Então deixa o like que eu vou tentar explicar pra você Por que o Canobi ele cresceu E nesse momento dá pra dizer que ele está totalmente on fire E o ponto de número 3 é um ponto importante E pouca gente sabia, né? Porque o Atlético ele também tem um pouco de responsabilidade sobre isso Ele poderia se comunicar melhor Pra se ter uma noção maior do que os jogadores eles estão passando E pouca gente sabia que o Canobi ele passou bom tempo da temporada passada Ainda sofrendo com uma lesão Ele sofreu a lesão Ficou um tempo fora Mas durante um bom tempo essa lesão ainda o incomodava E o jogo do Canobi é de muita intensidade Corre o tempo todo Participa do jogo o tempo inteiro É um cara muito participativo É um cara que tem uma... Ele é muito proativo Ele tem uma pré-disposição a estar sempre ali participando, jogando e tudo mais E o Canobi, o cara Por causa dessa lesão Ele tinha a vida dele muito dificultada O jogo dele não conseguia acontecer por causa de uma lesão Num lugar ainda que incomoda bastante, que é o tornozinho Então 2022 foi um ano que o Canobi jogou muito no sacrifício Ele em alguns momentos nos ajudou Em outros momentos realmente foi muito mal Mas o fato do Atlético ter recuperado essa lesão E o Canobi também ter se recuperado ali Óbvio, com toda a estrutura do clube Com todos os profissionais do clube Mas a gente ter vivido também um bom tempo ali de Copa do Mundo Eu sei que o Canobi viajou pra Copa do Mundo Mas ele teve umas férias mais prolongadas Deu o tempo dessa lesão regredir Deu o tempo dessa lesão diminuir Sabe? Então eu sinto que é um ponto importante Eu vejo o Canobi correndo melhor Eu vejo o Canobi tocando na bola melhor E, cara, só jogador de futebol sabe o quanto uma lesão incomoda Só jogador de futebol sabe o quanto uma lesão atrapalha Sabe? Então acho que esse ponto tá sendo muito legal assim pro Canobi O ponto de número 2 É a grande demanda que eu tinha em relação ao Canobi Se tu vai lá no site ou gol E vê os números do Canobi em temporadas passadas Você vai ver que não era um Canobi de muitas participações em gol Não era um Canobi de muitas assistências Esse é um ponto importante pra gente deixar claro também Nunca foi um Canobi que se destacou por isso Era um Canobi que se destacava pelo jogo coletivo dele Pela capacidade de interagir Pela capacidade de associar com os jogadores mais próximos a ele ali Então, em vários momentos eram coadjuvantes Mas que estavam participando do jogo o tempo inteiro Chamando o Canario Álvares e o Martins Pra tabelar ali Chamando o Facundo Torres pra tabelar Chamando o Cepelinho, o Teran Em alguns momentos ali no pênalti E no Atlético parecia que a bola batia nele E ele não tinha essa capacidade de associar Parecia que a bola batia nele E quase que resplingava Só que agora a gente vê um Canobi dando assistência Pô, a assistência que o Canobi ele deu pro gol do Teran É uma belíssima de uma assistência, cara Mas uma belíssima de uma assistência O Canobi, pô Vem trabalhando com o Kelvin a todo momento Vem trabalhando mais numa zona interior Sempre que o Canobi trazia pra dentro Ele era facilmente pressionado E isso era, assim, muito fácil de tomar a bola do Canobi Inclusive um gol do Palmeiras Lá no Allianz Parque Quase eliminou a gente da Libertadores É o Bruno Tabata roubando a bola do Canobi Mas a gente vê, primeiro, a relação com a bola melhorando E a partir de uma melhora com a relação com a bola A relação com seus companheiros melhorando Não uma relação de vestiário Isso o Canobi sempre foi um cara querido Mas a relação ali dentro de campo Os jogadores, eles precisam interagir Os jogadores, eles precisam trocar Os jogadores, eles precisam estar ali Num jogo só Sabe? E parecia que o Canobi, ele sempre tava mais distante Parecia que o Canobi, ele tava voando Porque a bola batia nele e voltava pro adversário Ele não conseguia na sequência jogada Ele não conseguia encontrar os companheiros Então era algo ali Desagradável, no mínimo, pro Canobi E pra terminar O ponto de número um, que eu acho muito importante É a aproximação dele ao gol Outro dia eu vi um vídeo de cinco meses atrás Deu falando sobre o Canobi E eu tava falando, cara Pra uma evolução do Canobi O Canobi precisa estar mais perto do gol Que isso faria muito bem pra ele como jogador Como autoestima Mas como uma evolução natural O Canobi, ele veio pro Atlético também pra crescer Ele veio pro Atlético pra ser mais exigido Ele veio pro Atlético pra virar um jogador melhor E a partir do momento Que ele consegue Participar mais de gols Tá mais perto da área Participar de assistências Repito, cara Oito participações em gol Indiretamente ou diretamente Independente Em quatro jogos É muito expressivo Mostra uma influência muito grande E algo que, querendo ou não A gente sempre apostou Que o Canobi poderia ser Esse cara de uma influência muito grande Poderia ser esse cara De uma influência muito relevante E, querendo ou não Ele é Querendo ou não Ele é um cara Muito diferente Mas muito diferente Mesmo Sabe? Então Vou confessar aqui pra vocês Que eu tô curtindo muito Essa melhora do Canobi É muito importante A gente ver os jogadores Melhorando na mão de um treinador O treinador Querendo ou não Ele também tem esse papel Pra desenvolver mais Capacidade ali Dos atletas E, querendo ou não Sinto que O desenvolvimento do Canobi Também tem responsabilidade Do Paulo Tu Dá pra crevar Canobi Is on fire E ajudando cada vez Mais o Atlético O城 Do Paulo Asse 3 5 Obrigado.